Olá, a nossa dica de produto de hoje nós vamos estar trazendo para vocês coisas maravilhosas que chegaram aqui na loja. Aqui na Selga estamos sempre preocupados em trazer novidades para os nossos clientes. Então hoje vamos apresentar para vocês alguns produtos que são estampados no MDF. O MDF é uma madeira que geralmente as pessoas veem caixinhas de MDF, alguns recortes, algumas frases e aqui nós trouxemos botões e alguns acessórios que já vêm estampados em MDF. Alguns pintados e alguns estampados em tecidos. Então nós vamos começar pelos produtos que são os botões estampados. Como está chegando o Natal, aqui nós temos uma coleção de botões natalinos. Olha só que legal. Aqui nós temos tipo uma guirlanda de botão, temos o Papai Noel, temos as árvorezinhas, aqui temos tipo o presépio, José, Jesus e Maria, tipo o nascimento de Jesus, representando. O Papai Noel tem de vários tamanhos tamanhos. Aqui tem uma vela, tem o presente. Então onde você pode estar usando esses produtos que são os botões estampados? Você pode estar colocando no seu artesanato. Às vezes você vai fazer um quadrinho, né, para colocar na sua porta. Principalmente na época do Natal. Você pode estar adaptando o botão, né, junto. Por exemplo, esse do presépio. É uma ótima ideia para você fazer uma coisa assim bem delicada, para você estar colocando na sua porta para representar o Natal. Então é bem interessante. Você pode estar trabalhando com o tecido e juntamente com o tecido, você pode estar colocando os botões estampados, para dar um charmezinho no artesanato. Igual esse daqui do Divino Espírito Santo, da Pombinha. Você pode estar colocando tipo lembrancinha de batismo. Olha que interessante esse. As pessoas procuram muito. Pode fazer tipo um chaveirinho, dependendo do modelo aqui. Pode ser usado como chaveiro. O porta-recado, por exemplo. Você vai fazer um porta-recado e quer fazer algum desenho. Você pode estar juntando. Aqui, por exemplo, tem uma cerquinha. Você pode fazer um quadrinho de porta-recado ou, né, para colocar na porta, igual a gente falou. Pode estar usando a cerquinha, colocar várias cerquinhas, colocar um outro desenho. Aqui tem o relógio para colocar na parede. Miniaturas. As pessoas fazem também tipo uma maquete pequenininha. Você pode estar colocando junto esses botõezinhos no meio da maquete também. Fica um trabalho bem legal. Aqui tem a porta. Olha que perfeita. Você está fazendo algum desenho, uma maquete ou mesmo, igual eu falei, um desenho, um quadro ou um porta-recado. Aqui tem a vaquinha. Olha que linda. Tem as galinhas. Ó, dois modelos de galinha diferente. Bem coloridas. Fica lindo. Aqui tem os de cozinha. Tem os de frutinha. Aqui a gente trouxe a maçã. Olha que legal. Aqui tem os garfinhos. Faca, colher. Aqui é só de garfinho. E aqui dos três. Se você olhar os detalhes desses botões, são revestidos em tecido, geralmente, com estampas. E tem alguns detalhes também que eles passam com a própria madeirinha, com o recorte. Fica perfeito, né? Eles queimam. Fica uma coisa maravilhosa. E aqui nós temos uma coleção infantil. Aqui nós temos o aviãozinho, coleção de bebê. Aqui tem uma âncora. Tem as bolinhas de futebol. Mas se você está contando uma historinha, precisa de uma bola, um botão de bolinha de madeira. Aqui tem o carrinho. Carrinho de bebê. Tem um trenzinho. E aqui nós temos outros produtos bem diferentes. Olha só, essa tábua decorativa. Então, essa daqui você não precisa de fazer mais nada. Você pode simplesmente, né, colocar... Você pode simplesmente colocar na sua cozinha pra decorar ou dar de presente também. Então, essa aqui é o chefe da cozinha. Olha que lindo. Esse galo tá a coisa mais linda. A estampa tá divina. A cor também. Aqui tem minha cozinha de galinha. As pessoas gostam muito de produtos, né, de galinha. É... É bem legal esses produtos também. São pintados. Esses aqui em MDF. Aqui nós temos o porta-recado. Olha que legal. Ele tem um suportezinho pra você colocar na mesa. E aqui tem um bloquinho. Assim que acabar, né, você pode tá colando o outro bloquinho também. E também temos os produtos, né, sugestivos, né, para quem vai casar, né. Nós temos aqui... O amor está no ar, né. Olha só. Aqui nós temos vários porta-retrato. Aqui a gente montou um. Que aqui você pode tá colocando uma foto, né. Aqui tem o tamanho da foto. Então esse porta-retrato é uma ótima sugestão de presente. Você pode tá colocando uma foto junto aqui. Esse é o que a gente montou. Aqui tem outros tamanhos também. Ó. Escrito love. Tem o coração. Tem a foto também. Aqui tem só o love. Que aqui no caso é só a plaquinha. Escrito love. Aqui também o outro porta-retrato, né. Aqui tá falando que muito amor, né. Bem legal esse também. E tem esse aqui também. Sinto amor. Pode tá colocando a fotinha também. E eu e você. Aqui pode tá colocando o... Tem um coraçãozinho aqui atrás, ó. Eu e você. E você pode tá colocando aqui na frente também. E tem o suporte pra você fazer tipo porta-retrato. Tão lindos esses produtos. Aqui também o botão, né. De... Representando a noiva e representando o noivo. Você pode tá fazendo tipo um caberno, tá colocando. Ou um... Um brochezinho. Olha que legal. Tá bem interessante que eu bati lendo assim também. E aqui nós temos as placas. Lá vem o noivo. Que geralmente tá usando muito agora. As crianças entrando, carregando a plaquinha. E aqui vem... Lá vem a noiva, né. Que é tão esperada, né. Um grande dia. Então tem a plaquinha da noiva. Que tá usando demais esse tipo de placa em casamento. E no final, enfim, casados, né. Quando eles estão saindo, tem a plaquinha, enfim, casados. Então esses produtos estão muito legais. Super diferente. Vale a pena você vir aqui na loja, conferir. Ver essas coisas maravilhosas aqui. Tudo para facilitar o seu artesanato. Então essa foi a nossa dica de produtos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.